Em poucas semanas, o nosso querido primata gigante, Kong, vai participar de um embate épico contra ninguém mais, ninguém menos, do que o rei dos monstros, Godzilla. Só que ele não é o único que pode dar trabalho pro gorilão, não é? Por toda a ficção, você sabe me dizer quais outras criaturas poderiam bater de frente contra o King Kong? Vem comigo, que eu te apresento algumas. Aqui é o Ivan Lema, bem-vindos. Olha, não é segredo pra ninguém que o gorilão cresceu bastante pra rivalizar com o rei dos monstros, em Godzilla vs Kong. Pra você ter uma ideia, no filme Solo do Bichão, Kong tinha cerca de 31 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares. Não é pouca coisa, certo? Só que no quarto filme do Monstroverso, o primata aparece bem maior que suas outras versões. Praticamente do mesmo tamanho que o Godzilla, que tem em torno de 120 metros. Resumindo essas informações, seria muito difícil para outros monstros baterem de frente com um Kong de mais de 100 metros. Então vamos usar aqui o primata com seu tamanho menor, pode ser? Até porque, nos outros filmes do King Kong, ele normalmente não era maior que Arranha-Céu. Dito isso, a primeira criatura que poderia rivalizar contra o primata é o Clover, do filme Cloverfield. Você se lembra dele? Digamos que ele é um pouco tímido e não aparece muito, mas acredita-se que ele tenha 76 metros de altura. Sem falar que ele foi concebido como uma espécie de recém-nascido para o filme, o que pode indicar que ele ainda tem muito pra crescer e pode até bater de frente com o Kong. Mas isso não quer dizer que o jogo ficou equilibrado. A questão é que Clover aparenta ser mais resistente que Kong, já que consegue resistir a diversos tipos de ataque, até mesmo de armas nucleares. E não sofre nem um dano muito grave. Sem falar que ele ainda teria ajuda de certos parasitas, do tamanho de um cachorro, que o acompanham e que podem matar seres humanos com a mordida. E bem, digamos que Kong é um prato cheio para eles. Bom, continuando nossa viagem, você há de concordar comigo que o Kraken pode dar um baita trabalho para o primata gigante. Esse lendário monstro do mar já apareceu diversas vezes na ficção. Piratas do Caribe, Fúria de Titãs e até mesmo One Piece já tiveram aparições do bicho, onde uma das características diferentes, mas sempre uma semelhança. A criatura é colossal. Alguns dizem que ele pode chegar ao tamanho de uma ilha, o que seria mais do que o suficiente para levar embarcações para o fundo do oceano. Seja como for, é bem provável que o Kong tivesse algumas dificuldades durante a luta, já que o Kraken, com todos os seus tentáculos, poderia forçar o primata gigante para baixo d'água e esperar que ele morresse afogado. É verdade que Kong já enfrentou um animal parecido em Kong, a Ilha da Caveira. Só que a criatura no filme estava mais para uma lula gigante do que um Kraken, que é muito maior. Bom, agora vamos apelar um pouco. O Kong pode ser muito forte, mas será que ele teria chances contra um dragão? É bem provável que as feras aladas levem o melhor nessa luta. Isso porque praticamente todos os dragões da ficção soltam fogo. E essa habilidade, combinada ao voo e agilidade no ar, permite que eles queimem o Kong num piscar de olhos. Até mesmo se ele se escondesse em algum lugar, o poder de destruição da criatura ainda seria superior. É verdade que o primata gigante é bastante habilidoso, quase um boxeador. Mas ele teria que ter muita sorte para pegar o dragão desprevenido. Caso contrário, nem ele conseguiria sobreviver às chamas. Contra dragões menores, é possível que o gorilão consiga jogar pedras e outros objetos para se defender. Ah, mas não se engane por isso. Dragões têm a fama de serem habilidosos no céu. Menos o coitado do Viserion. Hora de irmos para outros cantos do universo. Em Duna, a obra de Frank Herbert, existem os chamados vermes da areia. São criaturas colossais com centenas de metros de comprimento. Pode até parecer improvável que Kong consiga fazer alguma coisa contra uma criatura tão grande. Mas acontece que essa luta pode ter um impasse. Na história, algumas pessoas conseguem fazer a proeza de cavalgar esses vermes para uma luta. Então, se algumas pessoas são capazes de fazer isso, o que impediria ao Kong? Se essa parceria não desse certo, talvez a vida do gorilão chegasse ao fim depois dele ser esmagado pela pesada carcaça de um dos vermes. Ou pior, depois que ele fosse comido. Bom, já falamos de criaturas desconhecidas, seres mitológicos e até de vermes gigantes. Que tal um monstro um pouco diferente, hein? Direto do filme A Bolha Assassina, de 1958, temos o próximo inimigo do Kong, o Blob. Talvez esse filme seja um pouco antigo para você, mas pode deixar que eu te explico. Contra essa criatura, o primata gigante poderia socar, pisar, morder e gritar o tanto que for que nada adiantaria. Isso porque o Blob é uma criatura alienígena pegajosa, como uma bolha mesmo, que tem como fraqueza apenas o frio extremo. E bom, convenhamos que o Kong não tem esse tipo de poder. E outra coisa que você precisa saber é que quanto mais o Blob absorve pessoas, maior ele fica. Então, a melhor chance para o Kong seria acabar com a raça da criatura antes que ela ficasse grande o suficiente para absorvê-lo. E se isso acontecesse... Hum... Coitada da humanidade. Quer mais um monstro aleatório para lutar contra o Kong? Pois eu tenho um aqui na ponta da manga. O nome dele começa com Palhaço e termina com Pennywise. O motivo exato para o Gorilão e a Coisa se enfrentarem, eu deixo para a sua imaginação. Mas pense só comigo. Pennywise é uma antiga entidade que aterroriza pequenas cidades de Derry a cada 27 anos. Ele se alimenta tanto do medo das pessoas quanto, bom, das próprias pessoas. Normalmente, as principais vítimas são as crianças, pois é mais fácil para o palhaço personificar os piores medos delas. E acontece que a única forma de vencer Pennywise é superar os próprios medos e o medo do palhaço. Algo que talvez Kong não chegue à conclusão antes de ser tarde demais. O Gorilão pode até ser corajoso e forte, mas Pennywise pode mudar de forma e até mesmo alterar a percepção das pessoas a respeito da realidade. Nós também não podemos deixar de falar dos primos distantes do Godzilla. E eu não estou falando dos titãs do monstroverso. Quem aí já assistiu Círculo de Fogo? Na história, o planeta é constantemente atacado por visitantes de outras dimensões. Esses monstros colossais receberam o nome de Kaiju e são divididos em algumas categorias. Quanto maior a categoria, maior o bicho. Kong até poderia derrotar alguns, só que ele precisaria enfrentar o fato de que as criaturas possuem uma espécie de mente coletiva. Ou seja, se um Kaiju é derrotado, outro pode ser mandado para a Terra sabendo das habilidades do Gorilão. E algo pior poderia acontecer. Em Círculo de Fogo 2, alguns Kaijus se fundem em um Mega Kaiju de quase 130 metros de altura. Um Kong adulto poderia bater de frente contra esse bichão, mas talvez ele precisasse da ajuda dos robôs do filme. E quanto a algumas criaturas menores? Imagino que você já tenha assistido ao filme Um Lugar Silencioso. A história mostra a Terra depois que alienígenas pra lá de habilidosos chegam ao planeta. Eles não possuem olhos, mas sua audição é tão potente que eles são capazes de ouvir o menor dos ruídos, como um alfinete caindo no chão. Para um gorila gigante, seria difícil viver em silêncio como os sobreviventes da humanidade. Então, é provável que Kong acabasse sucumbindo em algum momento, depois de enfrentar e ganhar de várias dessas criaturas. Só que ele não poderia lutar pra sempre. Quando agrupados, as criaturas poderiam muito bem causar um dano fatal no nosso primata favorito. Agora, é a sua vez. Qual outro monstro derrotaria o Kong? E qual outro resultado de uma das lutas que falamos aqui? Um forte abraço pra vocês e até mais. Tchau!